Eu me banho de ouro, eu faço isso com gosto Me bota no alato, envelheço de novo Se meu dente cair, eu implanto de ouro Só tem marca com velho, tá tudo no pescoço Gamado no verde, me sinto boba Gente mais caro que rolê em Dubai Na forma acelera, pescando Dubai, bye, bye Fazendo um costume, chamem de tais Já muda das leis, não te deixo em paz Trabunga, mas gostas, aqui chocolate Esse pitbull morde, mas também late Não é a toa, porque viu a loira white Não bate diferença, tão mais coisa light Vivo pelo pato, mas não vou pro palo sul Cancun Você é meu nome e não você só mais um Erra no que vê que você é o número um Drogo essa bala azul, misturo com drômeda Eu não sei mais o caminho pra essa vida errônica Para de me currolar, não sei quem é Verônica Essa brincadeira é pior que tomar da Mônica Meu último drink foi um dia com água tônica A intuição mata, mas que é peste bubônica Enche o meu pulmão com essa fumaça na vulcânica A mente funciona como piscina mecânica Do snorou O menor друзso com essa fumaça na vulcânica E por mais 먹고 Ainda, eu tenho um dia com e vou pro palo militar Eu não sei né